Bota pra tocar no maradão! Vai! Olha a prêmio sexy aí! Chegou! Alumínio, luz do lar, o melhor do Brasil! Chama a Vanderlei! Ela vem quando tu abata, novinha com a vontade Vem sentando na moda, hoje eu quero sacanagem Redo de maracujá, convidinho pra balançar Capixinha na sentada, cabeixinha na rebolaca Vai! Eu mostro a habilidade que essa raba tem Vai! Mostra o seu talento rebolar, nenê! Vai! Eu mostro a habilidade que essa raba tem Eu mostro o seu talento rebolar, nenê! Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho! Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, caralho! Lice Records perderia, chama Márcio Autoescola caçula, afilitando todo mundo Matir da CTS, conquistando o Brasil Ela vem quando com a bata, novinha, com a vontade Vem sentando na vontade, hoje eu quero sacanagem Rede de maracujá, com o jim pra balançar Caprichada sentada, caprichada, rebola, cavai Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro, rebola desse rabo Ela vem de quatro, de quatro Chama, Céssio Móveis, o melhor móvel projetado no Brasil É o Danilo Cacara Chopin do Real e Matheus Presente Alô Gaspar, esse é diferente E de segunda a sexta-feira eu não largo a namorada Mas chega o fim de semana, aí começa a bagaça Os amigos me ligando, manda localização Eu tento resistir, mas consigo não Pepi, dá meu ponto fraco, a balada é meu ponto forte Eu falo que vou dormir, mas vou é dar virote Eu não largo a namorada, não deixo a balada Safado na rua e apaixonado em casa Eu tô só solteirando, só solteirando Metade solteiro e metade namorando Eu tô só solteirando, só solteirando Metade solteiro e metade namorando Só, 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 só solteirando Metade solteiro e metade namorando Eu tô só solteirando, só solteirando Metade solteiro e metade namorando E de segunda a sexta-feira eu não largo a namorada Mas chego o fim de semana, aí começa a bagaça Os amigos me ligando, manda localização Eu tento resistir, mas consigo não Vem me der meu ponto fraco, a balada é meu ponto forte Eu falo que vou dormir, mas vou é dar birote Eu não largo a namorada, não deixo a balada Safado na rua e apaixonado em casa Eu tô só solteirando, só solteirando Metade solteiro e metade namorando Eu tô só solteirando, só solteirando Metade solteiro e metade Tô solteirando Metade solteiro e metade namorando Eu tô só solteirando, só solteirando Metade solteiro e metade namorando Joga no swing, na batida e na pega Quer dizer que hoje tem festa na fazenda, é? Bora! Chama Zé Cantor Hoje vai rolar, hoje vai rolar Desmantelo grande, festa na fazenda Hoje vai rolar, hoje Desmantelo grande, festa na fazenda Paredão tocando, só vaqueja de viseiro Poeira subindo, joga água no terreiro Cachaça com força no meio da canela Dançando forró e cheirando cangote dela Hoje vai rolar, hoje vai rolar Desmantelo grande, festa na fazenda Hoje vai rolar, hoje vai Desmantelo grande, festa na fazenda O nome dele é Darkplay Vem comigo Darkplay Que hoje tem festa na fazenda Eu já tô por aqui meu Zé Hoje vai rolar E todo mundo louco, todo mundo bebo Chama na pressão que é revoada de vaqueiro Todo mundo louco, todo mundo bebo Chama na pressão que é revoada de vaqueiro Bora! Hoje vai rolar, hoje vai rolar Desmantelo grande, festa na fazenda Hoje vai rolar, hoje Desmantelo grande, festa na fazenda Tugelope, tugelope, tugelope Tugelope, tugelope, tugelope Tugelope, tugelope, tugelope Tugelope, tugelope, tugelope Onde faz cantar com você Darkplay? O prazer é todo meu, meu amigo Zé cantor Eu só sei de uma coisa, hoje vai rolar Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Vai! Espaço, Michele França! Falou, doutora Michele! A melhor do Brasil! Chave Iluminação! Doze anos de sucesso! Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça de gada, as contas já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Boilando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Manda! O nome dele é Nazareno Maia Redesign O top dos top Na vida certeza Alô Marcelo M.A. O rei da Serasa! Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça de gada, as contas já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Boilando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros D&D Solar! A melhor energia solar do Brasil É D&D Solar! Puta pra gelar! Te amo demais Que falta me faz Te amo e sempre, sempre vou te amar E o tempo passou A saudade ficou É tanta falta que você me faz Me sinto inútil Sem o seu amor É ruim demais Se quiser é só chamar Que eu irei Para os braços seus Para os braços seus Quero ser feliz Adoro esse amor Adoro esse amor Só me faz bem Oh, 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 oh É pra tocar no paradão César cantou Natita CDs Conquistando o Brasil O tempo passou A solidão ficou É tanta falta que você me faz Me sinto inútil Me sinto inútil Me sinto inútil Sem o seu amor É ruim demais E se quiser é só chamar Que eu irei Para os braços seus Quero ser feliz Adoro esse amor Só me faz bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê tá dançando a garra de Oh, cerceta Oh, 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 oh Eu te amo demais É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas sua volta só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Comercial, egg sales, bebidas e cereais, é aqui É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiota Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas sua volta só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Vem com o Zé Cantor Bora, 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 bora Eu vou lançar a braba E chama as amiguinha que gosta da cachorrada E chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rapada Sequência de botadona na rapada Ela só quer Só cada um sentadinho Só cada um sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá Vai ser pá, pá, pá Bora nessa malvada Bora pra tocar no paredão Cezé Cantor Uhul Mateireira 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 O cababondo Prece o baixo Bota na frega Cezé Cantor Vem Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha lá dinheiro no bolso Tô cheiroso Trave do ar Só rolezando E no reflexo da lupa O bumbum tá novinha Descendo e subindo Por adrenalina Revoada das bandida Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Revoada das bandida Todo mundo chapado É todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria A profeca e proteção Vem lá Na vida Cezé Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha lá dinheiro no bolso Tô cheiroso Trave do ar Só rolezão E no reflexo da lupa O bumbum tá novinha Descendo e subindo Por adrenalina Revoada das bandida Revoada das bandida Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria Alô meu amigo Alexandre Maia Da melhor veículos Pensou em veículos? É melhor veículos Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Não quero te ver, jura Por isso não me esfere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque do coração não tem jeito Na tinta de graça Que espaço, mexe ali pronta Que nasce no Bahia Redesign Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Essa vai pro Ferg, Viana e César do Espetim Os apaixonados E vem com o Zé Cantor Vai, vai Ou resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Grava Júnior da PF Futebol Pets, faça seu fixe na Futebol Pets Bora Silva, bora! Nadir da CTS, conquistando o Brasil Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai, Zé Cantor! Alô, Júnior da Finística! Sua locadora de veículos do Cariri Vou chamar ela pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um ginastaça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um arrasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um arrasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um arrasco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Ou 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 Te amei demais e você não deu valor Para o nosso amor Eu me doei, mas fei de meu coração Fui na contramão, o amor Só me machucou, só me fez mal Pra mim o amor Só me machucou, mas eu não sou feliz sem ti E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar Vou pra qualquer lugar do mundo Na Tia da Cidência O nome dele é Léo Mel Fotografia Chama Léo Te amei demais e você não deu valor Para o nosso amor Eu me doei, mas fei de meu coração E fui na contramão E fui na contramão O amor Só me machucou Só me fez mal Pra mim o amor Só me machucou Mas eu não sou feliz sem ti E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar E então, me diz aonde você tá Que eu vou te encontrar